Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês lembram da nossa Bíblia, não é? Bíblia hebraica. A Bíblia Estúdio Cartência é o texto hebraico, não é? É o nosso texto base. Mas hoje também vamos dar uma averiguada. Na primeira tradução da Bíblia, o Antigo Testamento, que foi traduzido primeiramente para o grego. É essa aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês vão ver já já por que vamos olhar. Septuaginta, tá bom? Septuaginta, olha o calhamaço aqui, não é? E a septuaginta já está velhinha, está encapadinha, mas está velhinha. Mas é todo o Antigo Testamento em grego, olha só. Todo ele em grego. Pegando aí? Todo ele em grego. Então, foi a primeira versão da Bíblia, conhecida como versão clássica também. São duas as versões clássicas, tá bom? A septuaginta, essa aqui é a primeira, sendo o Antigo Testamento original, não é? A gente está falando das versões clássicas do Antigo Testamento. Então, a Bíblia hebraica é a língua original, não é a versão, é a original, tá? A primeira versão clássica, a septuaginta, vertida em grego, para o grego, do hebraico para o grego, feita por judeus, por judeus também, aproximadamente 70 a 72 sábios judeus que traduziram do hebraico para o grego, no período helenístico antes de Cristo, ok? A septuaginta já existia na época de Cristo, inclusive os apóstolos, a maioria das passagens citadas no Novo Testamento, por referência ao Antigo, citando o Antigo, são tiradas da septuaginta, tá? A septuaginta é uma versão, que na verdade é mais do que uma versão, é mais do que uma tradução. A septuaginta é já uma interpretação, ok? Ela já é uma versão interpretada e hoje vocês vão saber o porquê. Vou mostrar para vocês e provar aqui porquê que ela é uma versão interpretativa. Quase uma parágrafa, mas não chega a ser parágrafa. É uma tradução, sim, mas uma tradução interpretativa, ok? E outra tradução interpretativa também é essa aqui, é a segunda versão clássica. Bíblia Sacra Vulgata, em latim. A Vulgata de São Jerônimo. Muito utilizada na Igreja Católica. As missas eram feitas em latim, versículos bíblicos eram lidos aqui, da Vulgata latina, tá bom? Vulgata em latim significa igual vulgar, né? Lígua popular, lígua comum do povo, ok? É o calhamaço também, aqui ó, tá vendo? Calhamaço. Tudo publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil aqui, né? Então, nós não vamos olhar, só mostrei aqui para vocês saberem que ela existe e ela também é tida como versão clássica, tá? Então, a Vulgata, segunda tradução da Bíblia, do hebraico, grego também, né? O Antigo Testamento grego, a Septuaginta, e o Novo Testamento grego, tudo por latim, tá bom? Foi a versão da Idade Média, a versão clássica da Igreja Católica, na Idade Média, antes da Reforma. A Septuaginta, como eu disse, a primeira versão da Bíblia, tá bom? Mas ela já, ela aconteceu já antes de Cristo, que é muito interessante, né? E claro, a nossa Bíblia original, Bíblia hebraica e julicartense, do Antigo Testamento. Agora, eu tenho um esquema aqui legal, botar o Wander pra dentro. Eu tenho também um esquema legal aqui, que eu achei, custei muito pra achar, mas consegui achar. Olha só, que coisa linda que eu tenho aqui. É um livro só, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego. As duas línguas originais, o único volume. Que isso, hein? Tá poderoso na Terra, tá igual o Nimrod, tá poderoso. Que Nimrod, rapaz, né? Esquece Nimrod. Você fala Nimrod, eu lembro de Murhá, que é do Tandercat. Falando em Tandercat, Shalom Wandercat. Shalom. Shalom, pastor. Shalom, meus irmãos. Uma, um livro só com as duas línguas, as três línguas originais da Bíblia. O Antigo Testamento aqui, ó, hebraico-aramaico, Novo Testamento grego. Como é que é o esquema? Desse lado de cá, né? Por o contrário, né? Então, desse lado de cá, é o Antigo Testamento hebraico. Tá vendo aqui? Hebraico. Aí, aqui, quando você vira pra cá, é o Novo Testamento grego. E como é do lado contrário, ó, é só você abrir do jeito certo. Você abre o texto grego, o Novo Testamento. Olha que legal, viu? No livro só, eu tenho a Bíblia hebraica, a história de cartência. Na verdade, essa aqui é a versão dos rabinos, né? Não é propriamente a história de cartência, mas é o meu testamento. Própria pro rabino Davidson. Não é? Então, se eu sou rabino, você tem que pagar o soldo aqui do rabino. É só fazer o fix que resolve, tá? Então, olha só. Holy Bible, the Holy Scriptures, in the original language. Então, você tem aqui, ó, que eu expliquei pra vocês, ó. Torá, Neviim, Ketuvim. Tá vendo? As três partes da Bíblia hebraica. E aqui embaixo, Recaenê diateque, Novo Testamento em grego. Publicado aqui, ó, pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Tá bom? CBS, em inglês, né? É a Sociedade Bíblica Trinitariana, tá bom? Sociedade Bíblica Trinitariana, que também existe aqui no Brasil. Então, você pode comprar pelo site e chega no único volume os dois textos originais pra você. Um volume só, né? O Antigo Testamento, de novo, das suas línguas originais, hebraico e grego, né? Além disso, também na Sociedade Bíblica Trinitariana, eu tenho aqui a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico, ó, Torá, Neviim, que eu tô vivo. E aqui, o que que é? O que que é? O Novo Testamento hebraico também. Você tem aqui, ó, Habrit, é, 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 Habrit, Radashah. Tá bom? Radashah. Então, você tem aqui o Novo Testamento hebraico, essa Bíblia aqui é toda hebraico, toda, tá? Antigo e Novo Testamento na língua hebraica, também pela, o Itza Bíblica Trinitariana, né? A Sociedade Bíblica Trinitariana. Você também consegue comprar aqui no Brasil, tá? Porque temos a Sociedade Bíblica Trinitariana Brasileira. Você consegue comprar lá. Foi lá que eu comprei, né? Pela internet. Aliás, esse aqui não, esse aqui é o Guedes Presentes. Esse aqui, deixa eu ver até, eu acho que tá aqui. Não, ele me escreveu, não. Mas esse é o Guedes Presentes, de um site, o site Hebraico Pro, ele tem um canal do YouTube, eu participei lá de alguns estudos. Ele sorteou e eu ganhei. Foi sorteado. Poucas vezes na vida eu fui sorteado com alguma coisa, foi sorteado com uma coisa boa, né? Justamente com tudo que o senhor gosta, hein? Justamente, ver como é que Deus é bom, né? Então, recebi aqui, ó, Bíblia Hebraica, História e Cartência. Na verdade, também a Bíblia Hebraica judaica, né? A Bíblia Hebraica. Mas é o mesmo texto, como eu disse, só não tem o aparato crítico da Júlia Cartência, né? E o Novo Testamento também, em hebraico, pra fazer comparações. Por quê? Porque tudo que Jesus falou, ele falou em anabaico, que é mais próximo do hebraico do que próximo do grego, né? Então, fica aí pra vocês saberem que é isso, tudo isso. Tchau, tchau.